Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Prefeitura Municipal consertou o problema da água na localidade do Butiá, no interior de Itapes. Na semana passada, os moradores ficaram sem água mais uma vez, quando o motor que puxava a água para a caixa parou de funcionar na segunda-feira. No dia seguinte, a Secretaria de Obras trocou o motor por um reserva, mas que também parou de funcionar. No sábado, o Secretário de Obras e sua equipe instalou um motor novo no local, que até o momento se mantém em funcionamento.